Para você que acompanha o blog Roberto Luíra Notícia e também a página no Facebook, estamos ao vivo aqui direto, você acompanha as imagens do Sangradouro, do Açude Paulo Sarazá Chuararas, 22 de abril de 2023, 6 horas e 38 minutos. Imagens aqui do Sangradouro, do Açude Paulo Sarazá Chuararas, manhã deste sábado. Confere as imagens da bela sangria do Açude Paulo Sarazá Chuararas. Veja uma canoa por aqui. Veja uma cana de sábado. Já há muitas pessoas por ali. Começou hoje, foi cedo. Muito cuidado aqui, porque está criando lodo. Já está criando lodo. O pessoal criando aqui tem que ter muito cuidado. Você confere aí na imagem. Estamos aqui do lado do... Do lado do Distrito do Sangradouro. Já tem gente tomando banho por ali. Você acompanha essas lindas imagens. Amanhã deste sábado. Direto da sangria do gigante Paulo Sarazá Chuararas. Na região norte do estado do Ceará. Lindas imagens. Nesta manhã. Curta, comente, compartilhe, faça a notícia. Faça essas lindas imagens. Chega mais longe. Lindas imagens da manhã deste sábado. Da bela sangria do Paulo Sarazá Chuararas. A dão ali também já está tomando um banhozinho dele. O pessoal começa a tomar um banho é cedo. Muitas pessoas ontem. Muita gente ontem na sangria do Araras. Ontem muita gente. Durante todo o dia. E hoje já começou foi cedo. Ontem feriado. Muita gente. Certamente hoje e amanhã também. Sábado e domingo. Vai estar super lotado por aqui. Tem que ter cuidado nesse lodo. Muito lodo. Você vê na imagem aí. Que já está em cima da parede do escamapeixe. Está perigoso escorregar. Tem que ter muito cuidado. Curta, comente, compartilhe. Faça a informação. Faça essas lindas imagens. Pegar mais longe. Nosso apoio cultural é do Centro Universitário de Ateneu. Polo Varjota. Cursos técnicos, profissionalizantes, graduações e pós-graduações em diversas áreas. Fica ao lado do Sepaco. Próximo à Igreja Matriz, no Centro de Varjota. Telefone para contato, 0800-006-1717. 0800-006-1717. Centro Universitário de Ateneu, Polo Varjota. Graduações, pós-graduações. É no Centro Universitário de Ateneu. Conheço o Village Parque Hotel, em Croatá dos Penhas, Pires Ferreira. O local ideal para levar a família no momento de lazer. É no Village Parque Hotel. Piscina adulto, infantil. Também restaurante e muito mais lá no Village Parque Hotel. Fica a poucos metros da CE, que liga Varjota e Ipu. Saindo de Croatá dos Martins. Fica bem próximo ali à entrada do Croatá dos Penhas. Entrada do Village Parque Hotel. Telefone WhatsApp é o 999-63-3993. 999-63-3993. Lojas Zipper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Loura Construções, a número 1 de toda a região. Na saída de Varjota para Cariré. Telefone WhatsApp é o 996-15-74-24. 996-15-74-24. Loura Construções, fazendo entregas para toda a região. Paulino Car, Paulino Car, a melhor concessionária da região, em Varjota. Supermercado, Sextão do Lar, o Leopoldo, em Ririotaba. Próximo ao Galpão dos Ferrantes. Marcelo Viagens, pensou em viajar. Marcelo Viagens, 24 horas, para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Curta, Comente, Compartilhe. Novas informações. Novas imagens. Bom dia. Bom dia.